E de fato cansei de mesmo que consumir E vou saturado Das pessoas que a vi Só hoje eu enchei Eu nadava no raso E do mal tem o que dizer A semente era o primeiro Eu passo para saber E o que você faz Volta pra você Eu posso ver a verdade Em qualquer olhar Eu preciso do teu tempo Do teu mundo E do mal tem o que viver A semente é o primeiro Passo para saber E o que você faz Volta pra você Será que só para nós A resposta é não E uma porta se fecha E outra se abre Eu preciso do teu mundo O teu tempo Energia E do mal tem o que viver E do mal tem o que viver E o que você faz E o que você faz Volta pra você Será que só para nós A resposta é não A resposta é não E uma porta se fecha E outra se abre Só para nós A resposta é não Será que só para nós Será que só para nós A resposta é não Será que só para nós A resposta é não